Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Você vai assistir a um vídeo com a leitura que a professora Karina faz para você. É uma leitura bem interessante que se chama Cadê Meu Travesseiro. Após a leitura, você vai fazer a aula de língua portuguesa, onde você vai estudar as palavras com G e G. que está na sua apostila, na página 17. Essa página aqui, tá bom? Depois que você fizer essa página de língua portuguesa, você vai para a matemática, continuação do algoritmo da divisão por estimativas da página 156. Lembrando que, olha aqui, página 156. Algoritmo da divisão por estimativas. Lembrando que esse tipo de conta, a divisão, é uma sequência de subtrações. Você vai ver quantos grupos é possível formar, quantas vezes o divisor cabe dentro daquele dividendo. Quantos grupos com aquela quantia eu posso formar a partir do dividendo, tá bom? Qualquer dúvida, você entra em contato com a sua professora pelo WhatsApp. Estarei sempre à disposição. Até mais!